Olá pessoal, meu, para tudo, assiste o nosso vídeo, vai ter muitos exercícios do meu protocolo de cura da hérnia de disco Então se você quiser saber, vai até o final, assiste os vídeos E antes de tudo, já dá o seu joinha, já curte, compartilha Paciente obeso, adulto entre 40 e 50 anos, hérnias cervicais, hérnias lombares Tem muita coisa interessante pra você ver Vem com a gente Olá pessoal, eu sou Adriano Amaral, sou fisioterapeuta, 32 anos de experiência Cursos de terapia manual eu tenho todos Já o meu consultório tem 32 anos Tenho alguns protocolos publicados internacionalmente E convido você a assistir o próximo vídeo Mas antes de assistir, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal Ajuda alguém, eu tenho certeza que o vídeo que você vai ver agora vai ajudar alguém Até ao vídeo Bom dia, boa tarde ou boa noite Adriano Amaral, saúde e fisioterapia, aqui no canal Hoje, mais um estudo de caso com um monte de exercícios do meu protocolo validado sobre a cura da hérnia de disco Eu recebi um paciente obeso com hérnia de disco na cervical, na lombar Motorista de Uber, dificuldade de locomoção, dificuldade de trabalho, dificuldade para entrar e sair do carro Muita dificuldade Até algumas dificuldades no ato sexual, para evacuar E um paciente com um quadro bem complicado Ele passou por avaliação Então, se você não conhece o nosso protocolo, tem aqui Procura aqui no canal, você vai ver fase por fase Então ele foi avaliado Nós fizemos a primeira fase de analgesia, tirar a dor Depois começamos com mobilizações Com manipulações Com reposicionamento Evoluímos para exercícios de mobilidade, de alongamento, fortalecimento Evoluímos novamente para o setor de pilates Do pilates Terminamos, ele já não tinha dor nenhuma Liberdade, conseguia trabalhar o dia inteiro, dirigir tudo E evoluímos para as fases finais Ele foi encaminhado para um trabalho de hidroginástica e de musculação E pedi para dar continuidade ainda por seis meses Com o trabalho de pilates clínico Nós vamos mostrar vários exercícios E um paciente que saiu curado Ah, é o primeiro? Não, ele é só um Entre milhares Que já saíram Vida nova E também Entramos com Cloreto de magnésio de malato Cactínia Para perda de peso Orientamos a procura de um endócrino Para perder peso mais rapidamente Orientação nutricional E muita atividade física Vocês vão poder assistir os vídeos aí Com os exercícios Com os ganhos E Mais um caso, né Quando eu escrevi o protocolo A gente tinha aí em torno de Trezentas pessoas Hoje a gente já está Passando de quatro mil E a minha taxa de sucesso não diminui Ela é superior a 97% Então Todos que entram 97% A gente vai Mantendo aqui Ganhando Conquistando É o que a gente faz Tá bom É isso Vou pedir para vocês assistirem os vídeos Dos exercícios Para vocês entenderem E vejo vocês Num próximo vídeo Adriana Amaral Saúde e fisioterapia Aqui no canal Até a próxima Dá o seu joinha Curte, compartilha Se inscreve Encaminha para alguém Tenho certeza que você conhece alguém Que eu posso ajudar Que eu posso ajudar E sobe E sobe E sobe Porque ele só sabe Mandar a gente fazer Não é Atualmente Só remédio de diabetes Não estou tomando mais nada Toda a medicação Que eu posso Passar pelo braço Que vai Que eu faço Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem Atualmente Atualmente Só remédio de diabetes Não estou tomando mais nada Toda a medicação Toda a medicação Obrigado pessoal Com essa eu me despeço Se você chegou até aqui Um pouquinho da minha família Das pessoas que eu mais gosto Duas coisas importantes Na minha vida A minha família E a sua saúde Eu vou lutar Como nunca Por isso São 30 anos Na luta E eu não faço bem Eu faço ótimo Eu faço com amor Eu faço com amor